Ratinho defende golpe e devia ser preso. Esse é mais um vídeo da TV Coyote e o apresentador do SBT, Carlos Roberto Massa, que também é proprietário de uma rede de comunicação no estado do Paraná, ele é dono da afilhada do SBT, a Rede Massa de Televisão, e também da Massa FM, uma rádio, disse em um programa dessa sua rádio, chamado Turma do Ratinho, o seguinte Eu sei que o que eu vou falar aqui pode até chocar, mas está na hora de fazer igual fez em Singapura. Entrou um general, consertou o país e um ano depois fez eleições, mas primeiro consertou, chamou todos os denunciados e disse vocês têm 24 horas para deixar o país ou serão fuzilados. Limpou Singapura. E o Ratinho defendeu também a política do Rodolfo Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York, que ficou conhecido por causa daquela política de tolerância zero. Ele comentou o seguinte, olha, E momentos depois ele defendeu que os homens do Botão Dourado deviam botar ordem na casa, se referindo a, fazendo uma referência ao uniforme dos militares. Bom, gente, essas declarações do Ratinho, primeiro vamos contextualizar tudo. A quem ele se refere quando fala sobre Singapura? Ele se refere ao Lee Kuan Yew, né, que manteve um controle enorme sobre as liberdades individuais, estabeleceu punição para a homossexualidade, pena de morte para uma série de crimes, chibata como forma de punição. O país recebeu, inclusive, aí a alcunha de Disney com pena de morte, porque toda essa ditadura veio acompanhada de um regime de crescimento econômico muito grande, e aí Singapura se modernizou por um lado, ao mesmo tempo que nessa questão de costumes e liberdades individuais, se comparou com muita força com os países mais decadentes do mundo. Bom, o Ratinho também criticou aí o funcionalismo público. Vamos, em partes, comentar o que foi dito pelo apresentador. Primeiro, com relação às críticas ao funcionalismo público, a gente precisa deixar as coisas bem claras. O Ratinho, ele vive de concessão pública. O canal de televisão que ele tem no Paraná é uma concessão do governo, é um serviço público prestado por um ente privado. Além disso, o programa que ele tem em rede nacional é no SBT, também uma concessão pública. Até seu próprio patrão, Silvio Santos, sempre diz que puxa o saco dos governos porque eles são seus chefes, porque eles são os donos da concessão. Então, há aqui um grau, claro, de hipocrisia. Além disso, essas concessões, elas vivem muito de abatimentos fiscais. Horário eleitoral gratuito, ele é gratuito para o político, ele não é gratuito para o Estado. Os canais de televisão recebem abatimento fiscal em troca desse momento. Assim como todas as interrupções impostas em programação por governos, desde o horário partidário, que agora caiu em desuso e por aí vai. Então, vamos com calma aí quando a gente fala sobre funcionalismo e uso do dinheiro público. As coisas precisam ser muito bem pontuadas. Segundo ponto, com relação aos bandidos, né, que ele se referiu. O cara mandou os denunciados saírem do país em 24 horas, né, e tudo mais. O que que são bandidos? São pessoas que foram denunciadas por um crime ou pessoas que foram condenadas por um crime? Você se inclui nisso? Afinal, em 2016, Ratinho foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao pagamento de uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200 mil, por desrespeito de normas trabalhistas ligadas à saúde e segurança do trabalho em uma fazenda na qual ele é proprietário em Limeira do Oeste. O Ratinho foi acusado de não conceder intervalo para repouso e alimentação dos funcionários, de ausência de equipamentos de segurança, né, de EPIs no local, de não fornecer locais adequados para refeições e sanitários adequados e também de contratação irregular de mão de obra. E aí, deixando claro o quanto eu procuro ser preciso aqui, é mentira que Ratinho foi acusado de trabalho análogo à escravidão. O crime foi tipificado de outra forma pelo TST. Vem que sendo muito divulgada essa outra informação. É um bandido? Você se coloca nessa posição? Está defendendo que seja também retirado do país em 24 horas? Ou são só os outros? Talvez só os pobres que sejam os reais bandidos? É uma pergunta. Terceiro ponto, a respeito dos moradores de rua, né? Aí as aspas do Ratinho. Ele tirou todos os moradores de rua e deu um lugar para os caras se virarem. Ele limpou tudo e a imprensa ficou a favor dele. Aqui, se mexer com morador de rua, a imprensa cai em cima de político. Olha, se você se refere em mexer com morador de rua a tirar os caras e colocarem os caras em algum outro lugar, eu nunca vi imprensa alguma criticando a disponibilização de abrigos para moradores de rua. Ou a construção de casas populares para moradores de rua. Nunca vi. Quando isso vem do setor público. Quando vem de outras entidades, há críticas por parte da imprensa. É isso que você se refere? Você se refere às críticas feitas a ocupações e tudo mais? Não ficou muito claro. E o quarto e principal ponto, né? Que provavelmente foi o que atraiu você a este vídeo. Você cometeu um crime. Cometeu um crime quando defendeu um golpe. Ou não é. Ou não é um golpe. Evidentemente, é um golpe. Você defendeu que fosse feito igual se fez em Singapura. O que se fez lá foi um golpe. Você defende que os militares voltem ao poder. Né? Os homens, como você se referiu, Os homens do Botão Dourado. Quando eu digo que é crime, nem se trata de uma opinião pessoal minha. Você tem a Lei 7.170, do dia 14 de dezembro de 1983, que define os crimes contra a soberania nacional e a ordem política e social. A conhecida Lei de Segurança Nacional. Uma lei que, inclusive, surgiu durante a ditadura, na qual você defende. E que é uma lei polêmica mesmo. E há discussões importantes nesse sentido. De qualquer forma, o artigo 22 dessa lei, que está em vigor, deixa bem claro. É proibido fazer em público propaganda de... E o primeiro ponto. ...de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Foi feita em local público uma propaganda sobre, em defesa de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Literalmente. Além disso, no artigo 23, também é proibido incitar a subversão da ordem política ou social. Feito. Segundo. A animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Não se incitou uma animosidade das forças armadas? Se incitou. Não é só isso. Tira a Lei de Segurança Nacional do jogo. Código Penal. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crimes. Detenção de 3 anos... De 3 a 6 meses. Ou multa. Certo. Não devia ser preso? E o seguinte... Não sou politivista. Nunca fui politivista aqui em mais de 1500 vídeos. De forma alguma. Quero que isso aconteça não como uma forma de vingar alguém por ter dito algo do qual eu discordo. Mas é o que está na lei. Se Catinho for preso amanhã por ordem de algum juizinho qualquer de qualquer lugar de forma ilegal, virei defender o direito dele de não ser preso. Mas merece ser processado, julgado, seguindo o devido processo legal, aí sim ir para a prisão por ter cometido estes crimes. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é algo importantíssimo. Importantíssimo. Mas ela não está acima de tudo. E quem diz isso não sou eu. É a Constituição do Brasil. É a Constituição da maioria dos países desenvolvidos do mundo. O que a Constituição brasileira define é que não existe censura prévia. Certo? Mas existem punições caso se diga se digam determinadas coisas. Procurando exatamente possibilitar que essas coisas possam ser ditas sem censura prévia. Ou então a gente pode brincar de Singapura. A gente pode brincar de Singapura onde você tem a autoridade do desenvolvimento da imprensa que estabelece uma série de sistemas de censura para qualquer artigo vinculado nos jornais do país. Se é esse jogo que você quer. Você não pode propagar discursos que pregam a destruição do Estado Democrático de Direito. Isso é lei. É definido. Não há em praticamente nenhum lugar do mundo uma definição de que a liberdade de expressão vem antes de uma série de outros valores. Ela vem acompanhada de uma série de outros valores. Ela tem limites. O limite dela está exatamente em garantir a existência dela. E a gente está vendo o que acontece quando você permite discursos como esse. E não é um discurso não o ratinho num boteco falando isso. É o ratinho falando isso numa rádio. Numa concessão pública. Numa concessão pública. Que não pode nem ser utilizada de qualquer forma. É um serviço público. A gente vê o que acontece. É assim que as democracias começam a cair. Locais que pessoas como essa veem como referências no planeta. Estados Unidos. O lugar maravilhoso. Ou vão pra Alemanha. Em todos esses lugares existem leis muito claras que limitam o que você pode fazer dizer em público. Nos Estados Unidos existe a apologia ao crime. É um dos lugares em que mais se preza teoricamente pela liberdade de imprensa. Pela liberdade de opinião. A Alemanha. Um dos países mais desenvolvidos. Você não pode falar várias coisas. Não pode fazer apologia ao crime. E golpe é crime. E golpe é crime. Está definido. Eu entendo e há dois anos atrás tinha esta opinião de que é melhor que se diga tudo do que se esconda quem verdadeiramente são as pessoas. Aquelas falinhas maiores absurdos e que sejam odiadas por isso mas que possam dizer. Mudei de opinião sobre isso. Respeito se você pensa dessa forma. Mas não é o que está na nossa lei. Não é o que está na nossa Constituição. E nem da maior parte do mundo. Agora se você defende se você concorda com o que foi feito em Singapura se você concorda com a necessidade de uma intervenção no Brasil aqui não é o seu lugar como sempre é necessário repetir. E às vezes é necessário fazer vídeo opinativo porque vem de gente muito importante e ganha repercussão mesmo que a gente não comente sobre isso. Até mais. Obrigado. Obrigado.